BABY BUS Uau! Cucucaca! Um dinossauro com fome Um dinossauro Ela quer a carne da árvore Então vai lá tentar subir Uga, uga, subir Uga, uga, subir Então ela se machucou Uau! Dois dinossauros com fome Um, dois, dois dinossauros Eles querem a carne da árvore Eles abrem a boca Nhaque, nhaque, nhaque Uga, uga, nhaque, nhaque Uga, uga, nhaque, nhaque Então eles se machucaram Uau! Três dinossauros com fome Um, dois, três, três dinossauro Eles querem a carne da árvore E batem os pés E pulam, pulam Uga, uga, pula Uga, uga, pula Então eles se machucaram Pula, pula Quatro dinossauros com fome Um, dois, três, quatro Quatro dinossauros Eles querem a carne da árvore Abanam a cauda Tcha, tcha, tcha Uga, uga, tcha, tcha Uga, uga, tcha, tcha Eles se machucaram Pula, ua, ua Cinco dinossauros com fome Um, dois, três, quatro Cinco dinossauros com fome Eles querem a carne da árvore Um por um vão se empilhar Uga, uga, pula Uga, uga, pula Então eles se machucaram Pula, ua, ua Não suba tão alto É perigoso Uga, uga, pula Música Corre! O que foi? Tiranô, Tiranô, Tiranossauro Rex Tiranô, Tiranô, Tiranossauro Rex Vem! Tiranossauro Rex É o lagarto rei de Rex Olha aquela boca enorme Com dentes afiados O heróis caçador O rei dos dinossauros Tiranossauro Rex É o lagarto rei de Rex Ele é bem veloz Tem uma calda enorme Um feroz caçador O rei dos dinossauros Tiranô, Tiranô, Tiranossauro Rex Tiranô, Tiranô, Tiranossauro Rex Seus olhos, seu nariz Sua boca, que medo! Acho que ele está doente Tiranossauro Rex Tiranossauro Rex Tiranossauro Rex Não precisa temer Tiranossauro Rex Tiranossauro Rex Tiranossauro Rex Não precisa temer Tiranossauro Rex Centro da Boquilome Tem uma cala enorme Vamos ajudar O rei dos dinossauros Sempre escalvo os dentes Depois de comer doce Vegetais são bons também Vamos, experimente! Por que a gente tem que comer frutas e vegetais? Não me sinto bem Barriga tem Pum, 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 pum Tá fazendo um som Isso não é bom O que aconteceu agora? Na minha barriguinha Os germes fazem festinha Pum, 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 pum Amam porcaria Mas quem diria? Dizem bum, bum, bum Porcaria e fritura Os germes brincam também Os germes brincam também Isso vai fazer Vai fazer Vai fazer Casos fedidos Os vegetais Os vegetais vêm chegando Os vegetais vêm chegando Fruta e fruta e fruta e fruta e fruta e fruta e vegetais Germes bons são tão legais Vou ajudar Vou ajudar Vou ajudar A parar os pôs Coma frutas e vegetais Dores da barriga Vão embora Coma frutas e vegetais É tão saudável O cheiro melhora Sim! Ah! Uau! Ei, Neo! Mamãe, eu quero comer mais frutas e vegetais Você é o máximo, Neo Uau! 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 Olá, olá, vem pra cá O carro hambúrgui chegou Vou encher o tanque aqui Com molho bom Aham! Aham! Hum! 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 Ah! Olá, olá, vem pra cá Hora de abastecer Mini frente está, chegou Hi-hi-ha-ha-ro Guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac-guac Olá, olá, vem pra cá Um carro Donald chegou Vou encher o tanque aqui Com um molho bom Olá, olá, vem pra cá Hora de abastecer Mini frente está, chegou Rio Rio Rei Glá, 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 glá 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 Já está completo Agora de molho bom Tchau, tchau Olá, olá, vem pra cá Um carro cachorro quente Vou encher o tanque aqui Com um molho bom Glá, 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 glá Glá, 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 glá Todo mundo gosta de molho bom Você quer iria? Tudo bem Por favor, coloque só um pouco Tá bom Uau O papai vai colocar a roupa pra lavar Não abra a porta se alguém bater, tá bom? Tá bom Vou pedir que sou uma desconhecida Tope, toque lá na porta Vejo quem está batendo Alguém que eu não conheço Posso abrir a porta então Olá, entregue-te um pacote Por favor, abra a porta Não, não, não abra a porta Isso é o que papai diz Quando estranho bate a porta Nunca abra a porta pra ele Nesse caso, você deve dizer pra deixar a entrega lá fora Nunca abra a porta Ei! Ha! Tope, toque lá na porta Vejo quem está batendo Alguém que eu não conheço Posso abrir a porta então Olá, você pode abrir a porta E me dar um pouco de leite? Oh! Não, não, não abra a porta Isso é o que papai diz Quando estranho bate a porta Nunca abra a porta pra ele Um desconhecido pode fingir Ser alguém precisando te ajuda Da próxima vez eu não vou abrir Tope, toque lá na porta Vejo quem está batendo Alguém que eu não conheço Posso abrir a porta então Não, não, não abra a porta Isso é o que papai diz Quando estranho bate a porta Nunca abra a porta pra ele Não, não, não abra a porta Isso é o que papai diz Quando estranho bate a porta Nunca abra a porta pra ele Não vou abrir Vou falar pro papai Crianças, descansem um pouco e comam frutas Não, eu não gosto de fruta Olha, tá chegando o caminhão de suco Delicioso suco fresco Eu quero do suco Espera Delicioso suco fresco Venham aqui Tomem um suquinho Vejam o liquidificador Peguem muitas frutas Tchá, tchá, tchá Aqui vai um suco bem fresquinho Na, 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 na Suco robô Suco dino Suco jacaré Suco arco-íris Qual deles você quer? Eu quero suco arco-íris O que tem dentro dele? Morango, laranja, merda, na, 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 na E vai também o veículo Na, 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 na Aqui um suco arco-íris Na, 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 na Eu quero suco jacaré O que tem dentro dele? Fui bem verdinho, me amou as docinhas Aqui o suco jacaré Nananananana Eu quero suco dinossauro O que tem dentro dele? Apacaxi, manga, maçã e melancia Aqui o suco dinossauro Nananananana Vamos pedir um pro papai Eu quero suco do robô O que tem dentro dele? Morangos vermelhos e melancia Aqui vai o suco do robô Nananananana Nananana Eu gosto de frutas desse jeito Cores! Nossas cores subiram! Vamos lá! A cor de cinco doces sumiu Vão mergulhar pra ela voltar Um doce júteis Não tem cor! Colocando fruta vermelha Morango vermelho Morango vermelho A cor de quatro docinhos sumiu Vão mergulhar pra ela voltar Um docinho de cor Colocando fruta verde Kiwi verde Kiwi verde A cor voltou É verde verde A cor de três docinhos sumiu Vão mergulhar pra ela voltar Um docinho de cor Colocando fruta azul Mirtilo azul Mirtilo azul A cor voltou É azul 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 A cor de três docinhos sumiu Vão mergulhar pra ela voltar Vão mergulhar pra ela voltar Um docinho de cor Vão mergulhar pra ela voltar Um docinho de cor A cor de três docinhos sumiu Tanto escuro Tanto escuro Colocando uva roxa Vermelho Verde Verde Azul Azul Amarelo Roxo Roxo Eles estão bem convolvidos As cores se misturaram e não ficou legal As cores dos docinhos mudaram também Neo, não se deve brincar dentro do elevador É perigoso Um, dois, pule Três, quatro, pule Cinco animazinhos Cinco animais pegando o elevador Querem entrar, mas a porta não abre Lá, 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 lá E um sinal e a porta abre Bua, bua, eu caí Bua, bua, ó, que dor Bua, bua, eu caí Bua, bua, ó, que dor Fiquem longe da porta ou podem se machucar Um, dois, pule Três, quatro, pule Cinco animazinhos Ei, não deve apertar os botões assim Eles podem quebrar Cinco animais pegando o elevador Pulando muito, se divertindo Lá, 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 lá Bua, bua, o que aconteceu? Bua, bua, ai, que medo Bua, bua, o que aconteceu? Bua, bua, ai, que medo Eu já falei pra vocês Cinco animais pegando o elevador Oh, bicho, quebrou O que vamos fazer? Não tenha medo Tenha calma Aperte o botão Que ajuda, vem Lá, 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 lá Não tenha medo Lá, 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 lá É só acalmar Lá, 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 lá Esperar Lá, 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 lá Estamos salvos! Muito bem, Neil Mantenha seus brinquedos longe da porta Pra não ficarem presos O caminhão de lixo vai levar o lixo embora É o caminhão de lixo, se esconda O caminhão, iê, iê, iê Leva todo o lixo embora Braço forte, iê, iê, iê O caminhão de lixo O caminhão, iê, iê, iê Com seu braço forte, balançando Aí cheira todo o lixo embora Próxima parada, o barco O caminhão, iê, iê, iê Leva todo o lixo embora Um barrigão, iê, iê, iê O caminhão de lixo O caminhão, iê, iê, iê Com sua barriga balançando A lixeira todo o lixo cai Vamos para a próxima parada É! Caminhão, iê, iê, iê Leva todo o lixo embora Braço forte, iê, iê, iê Caminhão de lixo Caminhão, iê, iê, iê Com seu braço forte, balançando A lixeira todo o lixo cai Vamos sair daqui! Ah! O caminhão, iê, iê, iê Leva todo o lixo embora Um barrigão, iê, iê, iê O caminhão de lixo O caminhão, iê, iê, iê Com sua barriga balançando A lixeira todo o lixo cai Lixo sujo, tchau, tchau Lixo pobre, tchau, tchau Todo o lixo se foi Lá, 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 lá Tchau, tchau! O lixo vai pra lixeira Tchau, tchau! Não se mexa Ainda não terminou Por que eu tenho que cortar o cabelo? É chato Tchau, 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 tchau Bebe ovelha negra Tem alguma lã Sim, senhor Sim, senhor Feita com amor Uma para ele Uma para ela Uma para o menino Que mora na vila Uhul, 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 uhul Bebe, ovelha negra, tem alguma lã Sim, senhor, sim, senhor, aceita com amor Uma para ele e uma para ela Uma para o menino que mora na viela Bebe, ovelha negra, tem alguma lã Sim, senhor, sim, senhor, aceita com amor Uma para ele e uma para ela Uma para o menino que mora na viela Cortar o cabelo é divertido Sim, Neo Um corte de cabelo te faz sentir limpo e renovado Ah, 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 ah